Quando finalizou o auxílio emergencial, várias pessoas fizeram o cadastro único para tentar participar do Auxílio Brasil. Essa foi a solução, porque até aquele momento estávamos em pandemia, tá certo? E muita gente ficou sem esse auxílio do governo federal. Só que muita gente não sabe que quando você faz o cadastro, você não entra automaticamente. Antes de passar as informações, preste atenção no que eu vou dizer nesse vídeo e por favor compartilha o máximo que vocês puderem, tá certo? Gente, é assim, você vai no CRAS, você faz o cadastro único, geralmente eles fazem em torno de 40 perguntas. Perguntas relacionadas à pessoa, à moradia, aos gastos e ganhos da residência. Então você tem que levar a sua documentação, você tem que levar a documentação de todos que moram na casa para você fazer o cadastro e você, mulher, ser a responsável familiar. Mas quando você faz esse cadastro, você não automaticamente entra não. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas que fizeram agora em junho, já estão querendo saber se entram em julho. E não é assim. Existe uma fila de espera, tá certo? Mensalmente o governo analisa todos os beneficiários e quem não estiver cumprindo com os critérios, eles retiram do programa e adicionam novos beneficiários. Mas para isso exige tempo. Quando você faz o cadastro, o governo analisa e te direciona para o benefício, tá certo? Então isso quer dizer o que, Leomaroto? Que demora para você ser aprovado. Até porque não tem vagas. O governo sempre informa que não tem vagas. Eles estão criando algumas vagas, eles estão substituindo novos beneficiários do mesmo jeito que eu falei. Eles analisam quem não está cumprindo. Eles retiram e colocam novos beneficiários. Mas tudo isso, gente, pode demorar de um a seis meses ou até mais porque não tem vagas no Auxílio Brasil. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que assim que for possível, eu vou te responder. Lembrando a vocês que quando você faz o cadastro que vai para o sistema, o governo analisa as informações e dá aquelas informações que ele te direciona, ou não, para os benefícios sociais. Até a próxima.